Não quero interromper O teu silêncio, ó Pai Mas é sorando Que eu encontro paz Com o vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Como que morrer Por não te adorar O seu óculos do mar O seu óculos do mar O seu óculos do mar Senhor, seja a presença Acalma o meu coração 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 O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Se ofenço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Eu am, entrei em mim Vem me 미ci Move-te em mim Move-te em mim Tu tocas minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus me espirta Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus me espirta Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Tudo que há em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Perto quer estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há E eu que me render e Te adorar Tudo que há em mim Quero Te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus. Amém. Amém. Filho querido, eu Te levantarei, eu Te levantarei. Filho amado, Filho querido, restituirei Tuas forças e Te atrairei a mim. E Te darei novas vestes, Filho amado, restituirei Tuas forças e Te atrairei a mim. E Te darei novas vestes, Filho amado. Eu Te levantarei, Eu Te levantarei, Filho amado. Filho querido, Eu Te levantarei, Eu Te levantarei. Filho amado, Filho querido. Restituirei, Tu, restituirei Tuas forças e Te atrairei a mim. E Te darei novas vestes, Filho amado, restituirei Tuas forças e Te atrairei a mim. E Te darei novas vestes, Filho amado. Filho amado, Filho amado. Restituirei Tuas forças e Te atrairei a mim E Te darei novas vestes, Filho amado Restituirei Tuas forças e Te atrairei a mim E Te darei novas vestes, Filho amado Eu Te levantarei, Eu Te levantarei Filho amado, Filho querido Eu Te levantarei, Eu Te levantarei Filho amado, Filho querido Filho amado Sei que os que confiam no Senhor Revigoram Suas forças, Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar, Pois recebo Dele asas E como águia, Me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor, O Teu amor É o que me conduz, Posso voar E subir sem me cansar, Ir pra frente sem me Faticar, Vou com asas, Como águia, Pois confio no Senhor Sei que os que confiam no Senhor Revigoram Suas forças, Suas forças se renovam Posso até cair, Posso até cair ou vacilar Onde onde estou, Vou nas asas do Senhor O Teu amor É o que me conduz, Posso voar E subir sem me cansar, Vou nas asas, Como águia, Pois confio no Senhor Que me dá forças, Que me dá forças, Pra ser um vencedor Nas asas do Senhor, Vou voar, Vou voar Eu posso ir muito além de onde estou, Vou nas asas do Senhor, O Teu amor É o que me conduz, Posso voar e subir sem me cansar, Ir pra frente sem me faticar, Vou com asas, Como águia, Pois confio no Senhor 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 Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Pelos que não tem Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Estou aqui Pra pedir pra pedir perdão Por quem não espera em ti Por quem não espera em ti Por quem Por quem Pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Espírito Santo vinde Falar em mim Espírito Santo vinde Orar em mim Espírito Santo vinde Falar em mim Espírito Santo vinde Orar em mim Vinde curar, vinde libertar Nossos corações de toda opressão Vinde transformar, incendiar Traz fogo do céu nesse lugar Incendeia a minha alma 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 Senhor Música Espírito Santo, vim de falar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Vim de curar, vim de libertar Nossos corações de toda opressão Vim de transformar, incendiar Traz fogo do céu nesse lugar Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma 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 Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma Vem agora Espírito Santo Eu estou aqui Deixa a tua unção fluir E me tocar Meu Senhor, meu Rei, é teu Este meu coração Vem, recebe hoje a minha adoração Quero ser um perto, viva Em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego em tuas mãos Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando teu amor invade o meu viver Toque em minha vida Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo E me renovar Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Toque em minha vida Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo E me renovar Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Quero ser oferta viva Em teu altar, meu Pai Espírito Santo Minha vida eu entrego em tuas mãos Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando teu amor invade o meu viver Quando teu amor invade o meu viver Toque em minha vida Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo Vem me envolver Vem me renovar Espírito Santo Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Toque em minha vida Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo E me renova Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Eu sei que não há Nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai Preciso crer Nas tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes Das acusações Mas estou cansado De chorar Espírito Santo Vem me renovar Sou tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes Não desanimes, filho Eu vim te consolar Nas minhas promessas Volte a acreditar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que não há Nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai Preciso crer Nas tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes Das acusações Mas estou cansado De chorar Espírito Santo Vem me renovar Sou tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes Não desanimes, filho Eu vim te consolar Nas minhas promessas Vou te acreditar Os sonhos de Deus Sonhos de Deus São maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar 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 Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus São maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho Vim te consolar Nas minhas promessas Vou te acreditar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os seus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo Do teu lado Eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça Que eu sinto a tua vida Eu posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem maior Pois só eu sei Só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Em mim Come... Come... E structures Eu... E... 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 . Do amanhã O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mão Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Passa na frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mão Quem tem Maria como mão Tem sempre o amor de Jesus Se a sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou me entregar Vou confiar Vou confiar E descende junto a Jesus E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria, passa à frente Maria, passa à frente Maria, passa à frente Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Aos Teus pés me rendo 2 Ch Josu Quero ver Quero ver Quero ver Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me vendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tua voz ecoa em meu ser 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 Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia é pra explicar Ou o Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa então Dono de toda ciência Sabedor e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou o Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, não Ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Amém Amém Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou a cara errete? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha eu vou te rogar Quem mandou a cara errete? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar? Quem mandou a cara errete? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou a cara errete? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Nada de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo levantar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou a cara errete? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou a cara errete? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Um dia na Galiléia Um homem chamado João Falava com ternura Falava com ternura De amor aos seus irmãos Falava com ternura De amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia A paz que ele trazia Fazer e penitência Sempre, sempre, João dizia Fazer e penitência Sempre, sempre, João dizia Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão As margens do Jordão João batizava o povo Dizendo que Deus viria Instaurar o Reino Novo Dizendo que Deus viria Instaurar o Reino Novo As vezes João se zangava Com os duros de coração Dizendo que já estava Muito perto a salvação Dizendo que já estava Muito perto a salvação Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador Eu não entendo um Deus assim Tão louco de amor Tão louco de amor por mim Eu não mereço Sou tão fraco Porque Ele me escolheu E para confundir os fortes Gravo o meu nome Em Sua mão Eu não entendo um Deus assim Eu não entendo um Deus assim Tão louco de amor por mim Eu não mereço Sou tão fraco Porque Ele me escolheu Porque Ele me escolheu E para confundir os fortes Gravo o meu nome Em Sua mão Deus, você me levantou do chão Enquanto a multidão Jogava pedras Jogava pedras Deus, você me perdoou E esse amor Eu não esqueço Eu não esqueço Eu não entendo um Deus assim Tão louco de amor por mim Eu não mereço Sou tão fraco Porque Ele me escolheu E para confundir os fortes Gravou meu nome Em Sua mão Deus, Você me levantou do chão Enquanto a multidão Jogava pedras Deus, Você me perdoou E esse amor Eu não esqueço Deus, Você me levantou do chão Enquanto a multidão Jogava pedras Deus, Você me perdoou E esse amor Eu não esqueço Eu não esqueço Se a esperança se apagou Se a alma cega e aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Para essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção de Santa Rita Esposa e 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 Mãe tão sofredora Nessa hora de abriu Nessa hora de aflição Nessa hora de aflição Encaminho a Deus a minha oração Meu refúgio mais seguro Trago a alma tão ferida Santa Rita Iluminai a nossa vida Se a esperança e esposa e esposa e esposa e esposa e esposa Se a esperança se apagou Se a alma cega e aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Para essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Ó santa dos impossíveis, exemplo de devoção Tira a angústia do meu pobre coração Vossa fronte leva o espinho da coroa de Jesus Santa Rita, aliviai a nossa sur Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução, essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução, essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita 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 Esperar que o teu amor, depois de todos os desmandos Me aceite como sou É loucura muito minha, Senhor Esperar com terno ardor Que em minhas limitações faça loucuras de amor Águia não sou meu Senhor Dela trago tão somente o olhar E também no coração, aspiração do seu voar Voar, voar Quero em meu posto ficar Afitar o sol do amor Passarinho é o que eu sou Nas mãos do meu Senhor E quando a vida, Senhor O sol do amor O sol do amor se ausentar Não vou me preocupar Porque sei Por entre as nuvens Ele está a brilhar E em mim Nascerá, Senhor Do amor A perfeita alegria E em tuas asas E em tuas asas Então voarei Na mais perfeita harmonia Águia não sou meu Senhor Dela trago tão somente o olhar Voar, voar, voar E também no coração Aspiração do seu voar Voar, voar Quero em meu posto ficar Afitar o sol do amor Do amor Do amor Passarinho Passarinho É o que eu sou Nas mãos do meu Senhor Águia não sou meu Senhor Dela trago tão somente o olhar Voar, voar, voar E também no coração Aspiração do seu voar Voar, voar Quero em meu posto ficar Afitar o sol do amor Do amor Passarinho Passarinho É o que eu sou Nas mãos do meu Senhor Não precisa dizer Senhor Não precisa dizer Dizem, Deus, eu sei, você entrou em minha casa, não precisa explicar, você veio e eu não estava. Seus sapatos espalhados ainda estão pela casa, e tuas vestes que o sangue manchou ainda estão por aqui. E as flores mais bonitas que você me deu estão aqui pra me lembrar. Eu sei que você vai voltar, estou esperando tu chegar. Minha roupa é a mais bonita pra quando eu te encontrar. Seus sapatos espalhados ainda estão pela casa, e tuas vestes que o sangue manchou ainda estão por aqui. Minha roupa é a mais bonita pra quando eu te encontrar. Estão aqui pra me lembrar. Eu sei que você vai voltar, estou esperando tu chegar. Minha roupa é a mais bonita pra quando eu te encontrar. Minha roupa é a mais bonita pra quando eu te encontrar. Minha roupa é a mais bonita pra quando eu te encontrar, eu sei que você vai voltar. Estou esperando Tu chegar Só não demora Tenho saudades, Deus Só não demora Tenho saudades, Deus Não demora e Ele vai voltar 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 Só não demora Tenho saudades, Deus Não demora e Ele vai voltar Maria, estrela do céu Mãe de Jesus Mulher revestida de luz Que vem de Deus Brilhante mais que o sol E as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos Do povo de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu Maria, estrela do céu Mãe de Jesus Maria, estrela do céu Raio dourado Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda cheia de luz Ó linda luz Mãe de Jesus Luz que reflete os encantos Maria, estrela do céu Maria, estrela do céu Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, estrela do céu Que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, estrela do céu Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Amém. 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 Sem ti, nada posso fazer. Onde posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Yeah. Yeah. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Não leva-me, Senhor. leva-me, Senhor. Sem ti, nada posso fazer. ver onde posso ir. Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. teus. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.